Olá pessoal, tudo bem com você? Essa semana eu estou trazendo uma série de vídeos falando de gráficos para relatórios. Hoje eu vou falar de um gráfico bem interessante que você pode usar no seu dia a dia, o gráfico de rosca. Mas como que a gente usa um gráfico de rosca? Vou dar um exemplo para você na prática neste vídeo. E você vai acompanhar ali diversas dicas que eu vou passar, como a questão da porcentagem, como a questão do realizado e do não realizado. Então, a gente vai entender na prática a importância e como usar um gráfico de rosca no Excel. Mas antes de eu continuar, deixa eu me apresentar. Eu sou o professor Michel, responsável pelo curso de Excel Online. Que tal você aprender Excel? Você quer dominar o Excel, se tornar um cara que vai criar uma nova oportunidade de trabalho? É muito simples. Aqui na descrição, www.cursodeexcelonline.com. Venha conhecer a formação. Agora, planilha na tela? Olha a nossa planilhinha. Isso a gente vai fazer. Mas o que é importante, né pessoal, antes do professor começar, é dar um esboço da importância do gráfico de rosca. Olha esse painelzinho bem simples que eu fiz, né? Só para ser essa parte didática, né? Desse vídeo de hoje. Aqui montei um painelzinho onde eu estou lançando ali quatro gráficos de rosca. Quando você vai criar um dashboard, um painel, às vezes você quer utilizar esse tipo de gráfico, mas às vezes você não tem uma ideia. Olha essa ideia. Eu tenho aqui as regiões e tenho os comparativos de quanto que eles realizaram em cada uma. O norte 85, o sul 75, o leste 25 e o oeste 55. Olha que bacana. Lógico, poderia fazer muito mais, mas eu precisaria de mais dados para criar esse painel. Essa aqui é só uma ideia, um esboço do que você pode aplicar com o gráfico de rosca no Excel. Vamos agora entender como fazer? Vamos lá? Olha só. Hoje a gente vai fazer esse gráfico aqui. Olha que bacana. Se eu vir aqui e escolher um valor, leste, já mudou para o leste. Se eu vir aqui para o norte, vai aplicar o norte. Olha o visual do gráfico também, que é coisa muito importante que você precisa entender. Eu dei até uma mudada nesse visual para você pegar aqui essas dicas comigo. Tudo bem? Então o que a gente vai fazer primeiramente? Olha só. Eu vou pegar aqui a tabela, CTRL C. Vou criar uma planilha nova, que a gente vai começar do zero. E vou colar aqui, numa planilha nova, essa pequena tabela. Essa informação que a gente tem na tabela, pessoal, ela é muito importante. Por que ela é importante? Ela é importante por causa que nós vamos realizar uma validação de dados, localizar os valores para depois gerar o gráfico. Ah, então eu não vou fazer o gráfico de cara? Não. A gente vai fazer primeiramente a pesquisa da informação para depois gerar o gráfico que tanto você deseja. Ok? Bem, antes de eu continuar, eu tenho um convite muito importante a você. Se você quer participar das nossas redes sociais, vem aqui na descrição. Tem um link para o WhatsApp, para o Telegram. Tem o nosso link no Instagram. Tem, por exemplo, a nossa fanpage. Tem o blog do professor, meu blog pessoal. Você pode acompanhar o meu trabalho em outras redes sociais e em outros blogs. Então, vai lá, acompanha. Vem aqui na descrição, clica lá e se inscreve gratuitamente. Ou clica lá em seguir, né? Fica à vontade, tá bom? Agora, vamos retomar? Então, olha só. Aqui eu vou colocar região. Aqui eu vou colocar o realizado. E aqui do lado eu vou escrever não realizado, que seria a parte que falta. Por que a parte que falta? Porque apenas com essa informação, eu não consigo gerar um gráfico de rosca. Eu preciso de uma segunda informação para completar o 100% do gráfico. Ok? Então, aqui, por exemplo, vou colocar aqui, ó. Norte, só de exemplo, tá? Aí eu quero trazer o realizado. O que você faz? Igual pro que vê. Localiza aqui, ó. No B9. Seleciona a tabela. Ponto e vírgula 2. Por que 2? Porque é a coluna 2 que você está localizando. Tá bom? Ponto e vírgula 0. O que vai acontecer? Ele vai trazer o número para você em decimal. Coloca na porcentagem. Olha aqui, ó. Porcentagem. Colocou? Vou centralizar para ficar um pouquinho melhor. Agora, eu vou colocar aqui igual, 100%, menos 85. Que eu tenho agora quanto que falta dessa porcentagem. Ok? Vamos aqui, ó. Reduzir. Prontinho. Agora, com essas duas informações, eu já consigo gerar o gráfico. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui, ó. Esse conjunto de informação. Vou inserir. E vou fazer o gráfico de rosca. Olha o gráfico de rosca criado. Ok? Vamos tirar um pouquinho do tamanho dele, para ficar mais fácil aí a tua visualização desses dados. Essa informação eu vou apagar. Eu acho que já ficou um pouquinho melhor. Vou ajustar aqui, ó. Na largura. E eu acho que está o suficiente. Vou aumentar um pouquinho mais aqui, ó. Aumentar um pouquinho mais aqui. Pronto. Eu acho que aqui está o suficiente por agora. Ok? Ajuda a trazer um pouquinho mais para cá. Aí. Pronto. Olha só. O gráfico foi criado, né? Se a gente vir aqui, por exemplo, colocar sul. Olha só. Vai trazer os dados do sul. Aí você vai lembrar. Poxa, mas lá no do professor tem aquele título que muda, né? Está escrito desempenho. Tem uma sacada que eu vou te mostrar já já como você vai fazer. Tá bom? Mas antes de eu fazer isso, o que a gente vai aqui, ó? A gente vai começar o trabalho de configuração desse gráfico. Então, por exemplo, se eu quiser mudar esse tom de azul. Olha só. Eu cliquei uma vez. Selecionei todo ele. Se eu der um outro clique, somente essa parte azul está selecionada. Aí eu posso vir aqui no baldinho de tinta e colocar, ó. Num outro tom de azul. Um azul mais vivo. Um azul mais escuro. Eu vou colocar um azul mais escuro. Essa parte laranja, ó. Eu dei um outro clique nela. Agora é ela que está selecionada. Aí eu vou mudar, por exemplo, para um tom de cinza. Olha só. Tem diversos tons aqui que você pode utilizar para ilustrar melhor. Tudo bem? Agora eu vou dar um clique de novo nele. Olha só. Botão direito. Formatar série de dados. Quando eu estou aqui, pessoal, eu posso mexer no tamanho do orifício da rosca. O que é isso? Se eu diminuir, olha o que acontece com a rosca, ó. Após o que? Olha só. Olha o tamanho que virou. Virou um gráfico de pizza. Se a gente aqui, ó, aumentar o orifício, eu consigo adequar melhor o tamanho da nossa rosca aqui, ó. Olha que bacana, ó. Legal, não é? Talvez você não conhecia isso. Agora está conhecendo. Bom, fiz isso. Vou dar mais um clique nele aqui, ó. Somente na parte azul, ok? Agora eu vou clicar aqui no baldinho de tinta. Aqui no baldinho de tinta eu posso utilizar, olha, vai estar aparecendo assim, ó. Preenchimento e borda. Você vai vir na borda. Você vai colocar aqui, ó, linha sólida, ok? E você vai mudar a cor. Você vai colocar o azul que você definiu. A mesma cor. Para por aí? Não. Aqui você tem a largura dela, ó. Eu vou aumentar um pouco mais a largura, ó. Olha só. Eu aumentei a largura dela. Vou clicar na outra, ó. E vou tirar um pouquinho aqui, ó. A outra não. A outra está ok. Só essa daqui mesmo. Deixa eu aumentar um pouquinho mais, ó. Pronto, aumentei. E vou pegar agora ele. Vou diminuir um pouquinho aqui porque ficou muito lá em cima. Pronto. Aí, ó, acerto ele aqui, ó. O que ele fez aqui nesse gráfico, né, pessoal? Para você entender. Repare, olha aqui, ó. Parece uma boquinha, né, ó. É um detalhe visual do gráfico. Para dar uma outra composição visual. Às vezes você está... Ah, eu quero dar uma mudada nos meus gráficos. Uma pequena alteração já muda. Deixa às vezes com o visual mais atraente. Então, essa aqui é uma sacada bem interessante que você pode pensar nos seus gráficos aí, ok? Agora, o que eu vou fazer aqui, ó. Agora, eu vou começar a mostrar, por exemplo, o valor, né? O valor aqui, ó, do sul foi 75%. Tem que estar exibindo aqui. Como que a gente faz isso? Assim, ó. Eu vou no inserir, ilustração, formas. E vou pegar aqui, ó. É esse elemento, ó. Caixa de texto. Vou clicar aqui, ó. Tá uma caixinha, não tá? Vou vir aqui dentro do fx, igual. E clico aqui no realizado, ó. 75%. Logo a seguir, eu vou colocar ele no negrito. E vou aumentar um pouquinho mais o tamanho, ó. Olha lá. Aumentei. Centralizo e alinho ao meio. Aí, logo depois, eu vou colocar ele por aqui. Tudo bem? Agora, eu quero colocar aqui, por exemplo, a informação que isso foi o realizado. Vamos lá no inserir. Ilustrações. Formas. E vou pegar de novo a caixinha. Vamos colocar lá, ó. Aí, eu posso colocar, por exemplo, aqui, ó. No fx, ó. Igual. E clico na palavra realizado. Olha só. Vamos formatar, ó. Negrito, né, ó. Deixa eu clicar nela de novo. Negrito. Vou centralizar. Alinhado ao meio. E depois, eu vou colocar ela aqui abaixo. Olha que bacana. Se eu vir no sul, mudar agora aqui para o norte. Olha lá. Mudou para o norte. Se eu clicar aqui, por exemplo, para o oeste. Olha só. Para o oeste. Olha que bacana. Então, às vezes, você fica pensando. Puxa, eu vou fazer um gráfico de rosca no Excel. Ah, eu só fiz ali, tá ótimo. Não. Às vezes, tem detalhes que você vai fazer com esse gráfico. Ganha um destaque muito mais importante. Então, essas dicas e truques que eu estou mostrando para você aqui. É só um passo. Se você quer aprender mais sobre isso, eu convido a você a conhecer o curso de Excel Online. Porque dentro do curso de Excel Online, eu ensino isso e muito mais. Eu dou apoio para o aluno a entender a composição, criar um outro tipo de solução. Você vai ver que, por exemplo, as dicas que a gente tem aqui no canal são dicas curtas. E você, às vezes, precisa do apoio tirar uma dúvida de imediato. Isso é dentro do curso. Então, venha conhecer o curso que você vai ter o meu apoio para te ajudar a dominar o Excel. Agora, vamos lá. Vamos retomar. Vou clicar aqui, nessa célula, e vou criar um título dinâmico. Vou colocar igual. Abro aspas. Vou colocar aqui, desempenho da região. Vou dar um espacinho, aspas. E comercial, que eu estou criando uma operação de concatenação. E vou clicar aqui no valor do oeste. Olha só. Desempenho da região oeste. Se eu clicar aqui, vou colocar igual. E clico na palavrinha. Desempenho da região oeste. Professor, ficou muito grande. Então, tira um pouquinho do tamanho. Aqui, a gente ajusta. Aqui, eu vou mudar a fonte. Vou usar a fonte brima. Para deixar um pouquinho, talvez, diferente do que a gente está acostumado. Colocar no negrito. Mudar a cor. Tira um pouquinho mais do tamanho. Porque eu fiz bem grandão. Vou colocar para cá. A verdade, eu poderia até fazer uma outra brincadeira aqui. Mas eu vou tirar um pouquinho mais do zoom. Talvez eu vou ter que acertar o tamanho desse gráfico aqui. Vou tirar um pouquinho mais aqui. Olha só. Vou diminuir um pouco mais ele. Aí, eu aumento. Agora, eu vou conseguir aumentar um pouco mais aqui o tamanho. Vamos lá. Acertar um pouquinho mais para cá. Ok. E aí, já vai ficar um pouquinho melhor já o tamanho visual do gráfico. Tá bom? Olha lá. Desempenho da região oeste. Tá? Aí, a gente tem aqui a informação. Vamos acertar o realizado. Vamos colocar ali no centro. Vou clicar aqui no realizado também. Vou colocar aqui no centro. E vou mudar a fonte. Que eu mudei, né? Coloquei a ebrima. Vou colocar a ebrima. Tiro um pouquinho do tamanho. E aqui eu vou colocar também ebrima. Vamos lá. Olha só. Olha como ficou. Porém, eu vou acertar alguns detalhes visuais aqui dessa tabela que eu tenho. Vou pegar primeiramente aqui o pincelzinho passando para cá. Vou pegar esses dois. Pincelzinho. Passo para cá. Pronto. Olha só. Clica aqui duas vezes. Agora, para fechar, hein? Vou aqui no oeste. Dados. Validação de dados. E vou selecionar agora a opção lista. E vou colocar as quatro regiões. Vamos dar um ok. Prontinho. Conforme eu clico agora na região, sul, leste, oeste. Veja que ele faz toda a criação visual do nosso gráfico. Ok? Se eu tirar as linhas de grade, vai ficar um visual mais limpo da tua planilha, né? Para ficar talvez mais fácil a compreensão do que a gente acabou de fazer. Bom, pessoal. Mostrei a você como fazer um gráfico de rosca no Excel passo a passo, do zero. Além do que deixar esse gráfico com outro visual. Com um visual talvez mais profissional. Dando ideia de como você pode, por exemplo, implementar em painéis no Excel. Vai que, por exemplo, você quer falar, nossa, vou fazer um gráfico de rosca. Mas como vou utilizar? Olha o esboço do que você pode criar. O Excel te permite isso. A criação. Então, pegue esse vídeo. Assista ele uma, duas, três vezes, quantas vezes você quiser. E tente colocar isso na prática. Tente criar aí um gráfico, né? De rosca. E depois tira um print, coloca lá no Instagram. E também marca a gente lá em arroba curso de Excel. Tá bom? Bom, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje mostrando para você. Como fazer um gráfico de rosca. Em gráficos para relatórios no Excel. Na criação de um dashboard, de um painel. E é também esse aspecto visual que é muito importante. Bom, pessoal. Vou ficando por aqui. E até a nossa próxima dica de Excel. Tchau, tchau. E aí 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 E aí